Você sabia que as primeiras importações da raça Ilha de France só foram feitas em 1973? Pois é, e entre tantos ovinos que produzem lã, ela é a que dá lã mais fina e de melhor resistência. O Ilha de France foi criado por meio de cruzamentos de raças inglesas com o Merino Rambonilé. Devido a fatores como a produção de lã de qualidade e quantidade de carne, a aceitação foi muito boa por aqui. O mérito dessa raça é a sua qualidade em produzir carne. Eu considero uma raça com as características melhores em termos de conformação, de qualidade de carne. São animais que se adaptaram muito bem ao Brasil, embora seja de uma importação recente. Há cerca de 30 anos que foram importados os primeiros animais. Porém, se adaptaram muito bem e estão produzindo animais até hoje de excelente qualidade, bastante adaptado às nossas condições de clima e de pastagem. O animal dessa raça tem um bom equilíbrio zootécnico, distribuído em 60% de carne e 40% em lã. É um animal de uma estrutura óssea bastante forte, então ele permite jogar peso em cima da sua carcaça. Isso que torna-se um animal de excelente produtividade de carne, pela sua estrutura óssea. Além disso, é um animal que tem uma característica muito interessante, que é a alta produtividade de leite. O cordeiro nasce e ele tem leite por dois meses, dois meses e meio, em quantidade bastante alta. Chegando muitas vezes uma fêmea a produzir acima de dois litros de leite. Então, o cordeiro praticamente é desmamado já no ponto de abate. As fêmeas Ilha de France têm um alto índice de fertilidade, com média de 1,4 a 1,7 cordeiros por parição. Os cordeiros são precoces, ganham peso com facilidade e, além disso, têm uma boa carcaça. É comum nós desmamarmos cordeiros Ilha de France, aos 60 dias ele pesando 30, 32 quilos. O Ilha de France é um caneiro com bom desenvolvimento de massa muscular nas regiões nobres, como penil, lombo e paletas. Essa raça foi selecionada de modo que ela tem uma cobertura uniforme em toda a carcaça e uma cobertura fina de gordura. A gordura do Ilha de France não ultrapassa os dois milímetros, então dá uma cobertura perfeita, é uma carcaça perfeita para você armazenar e poder ser comercializada. E com uma característica, que a gordura não é tão saturada, então não dá aquele gosto tão característico, tão marcante, que muitas vezes é desagradável para lá dar. O rebanho do Ilha de France chega a ter animais de 70 quilos e produzem, em média, 4 quilos de lã. O rebanho do Ilha de France.